Qual o melhor drone ou qual o melhor avião para iniciar? Afinal, como escolher o melhor? No vídeo de hoje você vai saber exatamente como avaliar a melhor opção na compra do seu equipamento. Não fique mais na dúvida, veja agora mesmo nesse vídeo. Eu sou o João Maurício do canal Aula de Aeromodelismo e bem-vindo novamente. Não é inscrito? Se inscreva e faça parte do grupo. Nesse vídeo você vai entender como é importante avaliar vários aspectos na hora da compra do seu equipamento. Preço não é o mais relevante. Vou te mostrar conceitos agora e você vai entender o motivo. Infelizmente a maioria das pessoas focam no preço. Eu já fui assim, mas aprendi que devemos abrir a mente para outros aspectos e o conjunto desses aspectos mostrarão se o produto em si é barato ou caro. Eu te pergunto, o que é mais importante para você? Um drone funcional com valor mediano ou um outro com preço baixo e que perde sinal toda hora? Ou que seja difícil de pilotar? Para você que está começando, isso é um problema até que sério. Quando falamos de aviões, você prefere um avião sem muito estilo, mas que seja um excelente treinador para você iniciante sem muita habilidade? Ou um avião bonito, réplica de algum modelo real, que seja quase invoável? Do tipo bonitinho, mas ordinário? Bom, hoje, se eu fosse iniciante, é claro, eu iria optar pelo feinho, mas funcional. O feinho e fácil de voar. Mas vamos lá, vamos resolver essas dúvidas agora para você entender. Temos uma infinidade de modelos hoje no mercado, tanto de drones como aviões de controle remoto, ficando cada vez mais difícil para um iniciante escolher um modelo ideal e que muitas vezes acaba caindo no marketing pesado do mercado, fazendo com que você escolha as opções erradas, despertizando seu valioso dinheiro. Então vamos falar um pouquinho dos drones agora. Os modelos baratos, muito baratos, abaixo de mil reais, tem que tomar uma série de cuidados. Geralmente esses drones não possuem uma tecnologia avançada que facilita o iniciante, facilita muito a pilotagem. Modelos com GPS, não deixe enganar, muitos modelos possuem GPS, porém o conjunto da tecnologia não favorece a facilidade da pilotagem. Tem vários aspectos aí que devemos considerar, não só o GPS em si. Os modelos hoje da marca DJI são os mais indicados para quem está começando, porém nem todo mundo tem uma quantia necessária para comprar um drone dessa marca, mas a gente tem opções no mercado que se aproximam aos drones DJI por um custo menor. E eu vou disponibilizar isso nesse vídeo para você. A facilidade da pilotagem interfere diretamente no seu aprendizado e vai evitar com que você perca o equipamento, derrube ou bata o seu drone em algum lugar, ok? Pelo fato dos modelos terem ou não um GPS, terem ou não uma tecnologia avançada, faz com que o drone se estabilize mais facilmente, trave naquela coordenada geográfica, naquela posição, mesmo com o vento. Isso facilita demais. Você pode largar o controle do drone que ele vai ficar parado naquela posição. Ou ao contrário dos drones que não tem uma tecnologia muito boa, o drone vai sair da posição. O vento vai levar ele, mesmo tendo o GPS. É um GPS que não é estável, não é tão bom. Por isso devemos tomar muito cuidado com os modelos que escolhemos. Qual eu indico, além do DJI, é da marca Xiaomi. Mas fique tranquilo, que eu vou entregar um material bem rico com os melhores drones com custo-benefício daqui a pouco. Antes de falarmos dos aviões, eu gostaria muito de saber em que nível de aprendizado você está deixando aqui nos comentários. Ah, clique na mãozinha deixando seu like, assim saberia que você está gostando do vídeo. Você sabe o que são aviões escalas? São réplicas de aviões reais. Geralmente o iniciante é atraído para esse tipo de aviões. E o mercado em si, o marketing pesado, como eles sabem disso, acabam fazendo propagandas de aviões bonitos, réplicas de aviões de guerra e etc. Para o iniciante, mas não deixe enganar, esses aviões não são fáceis de voar, exigem certa habilidade. É para quem já está há um certo tempo praticando. Então fuja de modelos, réplicas de guerra, cópias de aviões reais, em miniatura. Isso daí deixe um pouco mais para frente. Se você optar por comprar agora, não tente voar. Qual o avião que seria o ideal? Bom, os aviões ideais para quem está iniciando são os treinadores. É isso mesmo, o nome já diz tudo. Avião treinador. São aviões mais feinhos, porém são aviões que têm um planeio melhor, fazem curvas melhores, se estabilizam melhor. E por isso vem o nome de treinador. E o nível de dificuldade do treinador para o avião em escala tem muita diferença. Para você ter ideia, a forma certa de se começar são dois a três modelos de treinadores para depois você ir para o avião em escala ou um avião acrobático. Facilite o seu aprendizado. Vou deixar vários links aqui com dicas para te ajudar ainda mais. Fique comigo até o final deste vídeo se realmente quer aprender e se você realmente dá valor ao seu dinheiro. Vale ressaltar que após escolha e compra do seu equipamento, é muito importante ter o conhecimento em pilotagem. Este conhecimento você adquire por meio de treinamento físico ou simuladores, aplicando técnicas de pilotagem. Vou estar deixando alguns recomendados para te ajudar ainda mais. Então, um breve resumo. Primeiro, escolher o equipamento correto, equipamento que vai facilitar a pilotagem, o seu aprendizado. Segundo, ter o conhecimento em treinamento, aplicando técnicas de pilotagem. Tendo conhecimento disso, você vai evitar que seu equipamento caia e perca milhares de reais. Então agora eu vou entregar tudo o que eu prometi para você. Deixarei tudo bem organizado aqui na descrição. Onde, primeiro, treinamento online que recomendamos para pilotar drones, pilotar aviões, todas as técnicas de pilotagem. Segundo, um vídeo, top 10 drones com custo-benefícios, opções aos DJI. Três, cinco dicas, como iniciar no aeromodelismo, por onde você pode começar e qual o avião ideal. Quatro, conceitos de como pilotar um drone. Vídeo muito importante, se puder veja todos, ok? Em quinto, como ter um simulador no seu celular, para você ainda que não tenha o controle, não tem nada. Você pode baixar o simulador e treinar no seu próprio smartphone. Em sexto lugar, o segredo do treinamento. Vídeo essencial para você que está começando. Em sétimo lugar, uma série completa sobre simulador, do zero ao treinamento. São quatro vídeos completos para você. Em oitavo lugar, controles confiáveis para aviões e drones, aqueles drones montados, mais profissionais. Em nono lugar, você já conhece o aeromodelismo? Se você é do ramo de drones e quer também conhecer aviões, então esse vídeo também é para você. Vídeo com muitos voos, para você conhecer o que é o aeromodelismo. Em décimo lugar, meu dia a dia como instrutor no clube de aeromodelismo. Vem comigo nessa. Eu coloco uma câmera na cabeça e saio ajudando os sócios do clube. E se você precisar de consultoria individual, conte comigo. Será um prazer imenso te ajudar. E venha fazer parte do nosso grupo de alunos. E venha também conhecer o nosso treinamento, que forma de zero a piloto em 30 dias. Que é o segundo link que recomendamos neste vídeo. Gostaria de pedir a sua ajuda deixando aquele like e se inscrevendo no canal para aprender muito mais. Automaticamente você estará ajudando nós e mais pessoas. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.